Eu voltei E agora vem mimama Alguém tem buraquinho Alguém tem buraquinho pra fazer aqui Buraquinho É um buraquinho Eu faço Eu faço Tá esburacado meu parceirinho Mas esquece que Jackal tá open Tá hard Aham Jackal ficou open É, os caras tão dando ghost Os caras baniram glass Quanto tempo tá de delay? Trintinha Ah, beleza Rapel kids Já entrou perto do kids Já entrou kids? Não entrou kids não Animal tem O cara tá Switch Switch tem Cara nem me dronou Ah tá, aquele rapel ali tá Animal Dois animal Devei um Devei mais um Devei outro animal Caralho tem uma janela ali Twitch animal ainda Mano tem um na janela da Eu não sei nem como da Atrás de você hard Tá vendo essa parede de mano Onde? Onde? Não, na direita Onde estourou a parede ele agora tem um cara Resolvi animal Resolvi animal e ligação aí hard Uhum Animal, porta animal Olha que maluco tá pelando Na direita, na direita agora Eu tomei uma varada cara Resolvi uma brita imitável Porta animal entrou Entrou animal Entrou já? Não entrou Nossa Mano, o cara ele simplesmente me varou no lugar Sem dronar, sem nada Relaxa Ah, ele tava doente É, lembra de não ficar só muito parado Tipo, se ficar mais de 30 segundos parado no lugar E o cara sabe onde não está, entendeu? É, ele fica movimentando É, até pode parar Para 10, 15 segundinho Movimenta, 10, 15 segundinho Movimenta Tem aí embaixo Pega aí Pega aí Pega um cast aí rapidão Do nada, pega um cast aí Pega aí Pega um cast aí Vou tentar segurar o Freezer Tem um laser ali com o escudo. Proteja as bombas. Só fecha essa porta aqui. Jamais, Victor. Nem por um segundo, eu estou sempre de olho. Mas eu vou te falar que o chat no R6... Veio uma galerinha esquisita, mano. Uma galerinha meio... Os caras meio chatas, meio tóxicas às vezes. Aí dá uma broxadinha, tá ligado? Reforça as duas aqui ou deixa uma pra liga? Não, eu vou reforçar ninguém vai defender avançado. Essa aqui é a bobagem? A da cozinha, a do Freezer aí. Ah, tá. Fiquei pensando ali a cara cozinha. Eu não sabia se você ia defender avançado. Tem mais um hard ou não? Tenho. Então fecha esse aqui também, ó. Nossa, a ponta sem reforço. Hum, vou lá. Fechar a qual? A da azul, a da azul. Essa é a primeira da azul aqui. Ah, mas os caras quebra-passo. Tão aqui já. Principal, principal. Ó, já rushou o principal, já caiu no meu echo. Eu nem reforcei. No meu frego, é que nem escada, mano. Já tem aqui, ó, no pingue 1. Nossa, pra um Freezer. Matei Ash. Boa. Ah, só pra um palco aí. Boa. Boa. Abriu o azul. Abriu o azul, o Alisson. Alisson, o azul tá perto. Sapão só, né? Não, Sapão não, na parede de azul. A sapão tá fechado. Ah, tá. Ah, é o DHS esse cara, mano. Ah, DHS também. Matou, matou, matou. Matou, matou. Boa. Mais um, miado. Nossa, dei muito tiro nesse cara, mano. Tá comigo aqui. Passou, passou a bomba aqui. Porta do bomba. Porta bomba, tá miado. Sai daí, sai errado, sai errado. Azul. Ah, pegou dali, esqueci. Belezinhas posicionadas. Tá no mesmo lugar que a Twitch tava, mano. Fui pegar o pezinho. Matfini, pode deixar, pode deixar que eu tô me vindo. Ele tá no mesmo lugar que a Twitch tava, aqui ó. Ainda resta um agente aliado vivo. Tá dentro do B, já indo pra A pelo corredor, dentro do B, os dois dentro do B. Ah, me rushou dos dois lados. Deve até... Só puxado, só. Eu não curti muito esse mapa não, mano. Pior que eu gostava do Oregon. Embaixo ficou muito aberto, velho. Ficou. É, tem dois caminhos a mais pra fazer embaixo agora. Ué, essa arma do Kessler é muito ruim, velho. Fiz que é onde? Atira feijão, esse bagulho. Ele tá gravando em cima de novo? Pode ser. Pega choque aí, Anderson. Pego. Eu não tenho carro. Então, Bench. Vamo aí, mano. Ganha essa aqui, vai. Pra virar dois, um é... É o caminho. Proteja as bombas. No final. Ô, Vini. Lógico que parei, meu querido. Muito obrigado aí pelo apoio. Seis meizão. Nossa, moleque, muitos subs. Muitos subs. Muitos subs. Muitos subs. Prometo agradecer a todos. Jaja. Por enquanto vamos jogar aquele drono Alguém tem bombinha pra isso daqui? Tenho, tenho, tenho Não, aqui ó, o patch frame é um pingue amarelo Eu não pinguei, pinguei um Ó, você reforça essa parede aqui Peraí Cuidado com o rush, hein Cuidado com o cara voando a janela dos dos kids, hein Janela já do Totó, hein Totó, esquecendo de errar Janelão tem Totó lá nos jogos, lá Ah, tá Destruiu os bagulho da Ibana Já tem cara aqui no dormitório, mano Avançando, avançando, avançando Avançando, avançando, vai entrar na A Tem carro? Tem ping deles? Não Ainda não Beleza, que ele saiu do drone na hora, velho Um de HP, o Jackal Que azar Mano, tem dentro da switch aqui Tem janela aí Janela também tem Ah Deitei, deitei fora da janela aí, o Felipe Ah, boa Quebrando arame Quebrando arame, quebrando arame por aqui, ó Por perto dos dois aqui, não sei aonde A escada é branca A escada é branca Entrou no animal, eu acho Aonde é animal? Animal é só dire... isso aí, onde você tá mirando Rapel ou na esquerda Rapel ou na esquerda O ping ali, Tris, ping 5 Tem uma porta ali, ó O Pix aí, ó Boa! Tris, tem um rapel aqui, cuidado Janelinha onde tu tomou aquela hora Janelão... Janelão e na janelinha do Ató Ainda não Tá meado esse, o Jackal É, janelão Só tira a cara, Felipe É, só tira a cara, guys Tô preso aqui nesse canto aqui Tem cal, tem cal Tem tá no janelão do 2, é É, no ping 2 ali, ó Parou de fazer barulho Passou pra esquerda Se ele vir animal, tem cal Tem, tem, tão me marcando no drone, sabe que eu tô aqui Tá aqui embaixo Tá embaixo de mim aqui 20 segundos, guys, só segurar Pode vir nas suas costas, Drizzy Não, ele tava na branca Ele tava lá da branca Tem, mas ele pode atunciar pras costas Tá costas, tá costas, eu acho Tá costas Boa, desenho Obrigado, caralho Os inimigos foram eliminados Engarralho 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 Caralho, tá encaixando O cara tá calibrado já Vai, mano Vai achando Devolvem o Blackbeard pra vocês verem o que eu faço com esse jogo Fala pra Ubisoft melhorar o Black Deixa o Blackbeard mortal De novo, pra ver Tô de Assi Ventura Tô de Assi Ventura Mano, eu vou de... Tu vai de ali e joga pra Tiff Se é que você me entende Não entendi Caralho Dandy Ace, mano Dandy Ace Dandy Ace Isso aí é meu Demorei, demorei Não peguei, não peguei My bad Correu aqui Rapidão Mas como esse cara deu uma volta tão rápido ali pra aquele lado? Qual que é o caminho que ele fez? A escada branca é principal já Qual que é a escada branca? É aquela que você tava mirando a primeira vez Aqui, ó Ah, eu vou perder o drone Sabe... deixa eu ver... Aqui, ó, no meu drone aqui Vou lá Então o drone aí, Drizzy Mesmo aí, aí mesmo Essa escada aí atrás Escada atrás de Tiff Ele se fez... É essa escada aí Ele desceu aí Ele desceu aí Ah, desceu aqui Sim, aí ele vem pra esquerda Ele rotacionou lá pela principal Você localizou uma bomba Até lá e desativa Cuide de spawn Tem a câmera aqui em cima Bom bem embaixo, tá? Bom bem embaixo, tá? É aí fora Onde é isso? Caralho? Ah, o que velho? Foi garagem? Foi, ele rushou lá embaixo Tem cara pro palco, hein 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 Embaixo Descutei a Valk É bom munição Pera, Felipe, pera que eu tô indo de drone Segura Eu tô... eu tô... eu tô... Passa aqui por enquanto eu não tenho Ô, Hard, tá na bomba, Hard? Hard tá dentro da bomba Pera aí, Nauta, pera aí, pera aí, pera aí Tem ninguém, tem ninguém em torre, mano Tá limpa aqui, Hard Azul tá limpa Levei Jäger Tá... é... Deixa eu ver... Azul tá limpa Tô em cima Felipe descendo, descendo da escada pra esquerda Tem um hook Descendo da escada da torre pra esquerda Pilar, Pedro Pilar, na pilar Levei caveira Tá aqui atrás, tá aqui atrás Tem um hook descendo da tua esquerda aí, Felipe Descendo da escada Tá Levei hook Tá Freezer, Freezer Tá Freezer Último Segura, segura Freezou, Freezou Que eu vou explotar ele Vou explotar ele no drone Onde é Freezer? Tem 4 ali? Freezer é piso 4 Tá lá no final, mano Tá bem na... Na quininha no final Só planta aí Que ele não tem... Ele vai dar a volta Eu consigo pegar o passo dele ainda Tá ali, tá ali ainda Tomou Ele tá estrifando muito, mano Quero jogar bem Para de atirar, Felipe A esquerda da porta Passou, passou, passou Passou, passou Passou Ele avançou na smoke Boa time Eu... Eu fui atacar Mano, esse maluco Puxa a coisa nele Esse maluco tava desviando tanto das minhas balas, velho Tipo Matrix Caralho, ele tava... Ele agachava pra um lado, levantava pro outro Virava mortal, plantou bananeira Eu não consegui acertar o arrombado strafando, mano Tem uns maluco aí que tem os dedinho nervando o strafe Como não? Pai gente, sabe que os caras tão vendo a live, eles sabem que você vai spawnar, né? Pode picar Pia que é verdade, pode picar Vai, vai, calminha aí Real, 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 real Tem que colocar, tem que colocar Mas ela fica ali dentro do cantinho Ah, mano, os caras não vão conseguir enxergar no... bem naquele cantinho Tem que ser muito rato daí, né? Oh, gostaram, né? Tipo, alnei dentro do bomba dos caras, bem geral Nossa, fui bonitinho Eu fiquei até em silêncio só vendo você, mano, levando os caras... levando geral Caralho Os caras focaram no palatif lá Embaixo não, tem walk Ai ai O seu drone achou uma bomba Embaixo, mano Eu só vi o hard dentro do buff, mano Deixa eu perguntar Ah, eu vou entrar a torre menor então ali Eu também Já vou levar por cima aqui Fique alerta Seu drone localizou uma bomba Por enquanto não passa ninguém pra cá Agora eles vão marcar a frente, Fluffy Reforçando alçapão, Freezer Inserção em 10 segundos Reforçaram o aparelho do Freezer, tem ligação aparentemente Faltam 5 segundos Freezer não, na... na zoom Fecharam a escada Freezer Você encontrou uma bomba Vai lá, desative-a Safe Fechada agora a porta Alcidão Tem um cara ali ó, mirado ó O Amai tá ali no ping 2 No ping 2, mirada Acho que não tem como ele sair dali, mano Tem, tem uma ligação Tem, tem uma ligação Aham Vai a granada, Chris Fizeram, tem uma ligação Tem uma ligação Você vai ver em Beluzi? Jäger espantado, Jäger tá... Nossa, Jäger tá embaixo Segurar, segurar Estou drone Esquerda clear Tem um Jäger na esquerda, no caminho pro Freezer lá Pra escada do Freezer Tá Tá avançando pela cozinha aí, na tua frente Tá aqui comigo Drone aqui pra Chief Pode, pera, pera Tá na esquina aí Segura, segura Aqui ó, colado você Colado em você de costa ali Avançou na... 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 Beleza Tem mais um aqui ó, tem mais um Tem mais um aí Ah, tinha mais um Nossa... Desculpa aí Tem no servidor Pega o meu drone aqui, alguém? Pega o meu drone, pega o meu drone Peguei, peguei, tô aqui Beleza Tem um nesse cantinho aqui O hard, lavanderia Um Pingado Destruir o seu drone, é Pati? Fui esquerda e sul tem um Boa Tão pro lado comigo aqui Tô bem na porta Já volta, Abrão Direita, Pati, boa Calma, segura, segura Friza, 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 tô entrando pelo outro lado Tem carro aqui do meu lado ou não? Não O Jager tava em cima É, é esquerda mesmo Principal, principal tem um Tem mais um, tem mais uma volta comigo Essa é da principal É na principal Calma aí, Friza, Friza Só quero subir essa por aqui Pati, tá com defuso, tá? Tá Recua lá, Pati Fribei e... o Drift protege Matei Vambora, sim Boa, Pati, Fribei Recua não, mata todo mundo, Fri Exato, mano Segura esse aí, ó Ó Eu não conseguia, eu não conseguia chegar na porra do bomb Eu tava fazendo um tour pela mapa, velho Eu já ladei, eles Friza, 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 Friza Aí eu parava e ficava tipo ok É, eu tava tentando chegar, mano, pra te ajudar, porra Não, cê morre aí que fudeu mesmo Porque eu não ia saber antes de chegar onde cê morreu O Drift começou lá na principal Ele andou o bomb todo na frente No fim rodo de ano, né É, e eu... Drift, pode ser que... Tentará pra se... Pode ser bem devagarzinho, assim Eu conheço o mapa, cara Eu vou devagar É, eu fui olhando pra tudo quanto é cantinho Mas eu tô... Memória fotográfica aqui, velho Cê é louco, mano Você precisa utilizar seu drone pra localizar as bombas Por pra cima Tem vigio Embaixo 10 segundos pra inserção O seu drone achou uma bomba Vai ter câmera da válvula pra... para a principal aqui Vai até a localização da bomba e desative-a A caveira desceu o principal ai, o Ash. Ai na porta. Tem cara no ping 5 aqui. Tem uma caveira no principal, mano. Então o devalque deve tá aqui, ó. Eu não tenho a cog pra poder ver. Tem cara na torre pra te ver isso? Não, é porque tinha um marotano por aqui. Eu não sei aonde foi exatamente, não. Ô, o Drizzy. Não, o Drizzy é uma fatia. Vê se tem câmera aqui no ônibus. No ônibus? Eu tava com o drone aqui procurando, eu não tô achando. Deixa eu ver. Cara, eu não paro no ping 3 aqui. De longe eu não vejo nada não. Olha eles estão. E o rachio caiu. Ó, a caveira tá dentro do bug de munição, mano. Tem dois na munição. Ah, eu quebrei a câmera e ele me rushou, velho. Ah, mano. Tá rebocando esse cara. Mano, eu explodi. Olha isso, velho. Vigil e caveira tão aí, não tô direito, acho. Ah, eu tomei. Não deu. Ai, caiu. Eu atirei na caveira. A caveira tá aí, ó. E o Vigil tava aí na escada. Nossa, eu dei um HS nesse Vigil, mano. Você nem atirou vida então. É, então. Não dei um HS, mas eu do HS, tá ligado? Nossa... A caveira tava na tua direita. Como é essa caveira aqui? Ah, a câmera te viu. O que é isso? O que é isso? Ah... E os dois juntos. Cadê o... O Hardy voltou? Voltou, voltou. Voltou, voltou, voltou. A gente vai? Embaixo. Embaixo? Isso. Faz um choque aí, Alex. Aí, de vez tá. Fui de mouze. Mudei nessa. Devagarinho até embaixo. 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 Defenda a localização das bombas. Devagarinho até... Vou recortar o copão do palco lá. Aquela hora lá que eu fui tava... Não tinha. A parede tá pronta. Mano, não é essa escada que dá aqui, ó. Vai, vai. Essa é aonde? É a escada. A da frente? É, o oposto do Freezer. Qual a escada? A principal? A principal? Tá aqui, é? Não, não, não. Não, não. Aonde os caras entraram na outra? Aqui, ó. Eles vêem aqui, ó. Na frente da B. É com o lado da B. Onde é que sai nesse lugar? Ah, ali é azul. Não tem escada aqui, não. É só a porta. Bom, vem azul, hein. Ah, é quando vem naquele caminho lá de baixo. Agora tem um caminho que vai pra esse lado aí. A obra lá. Entendi. Já tem na azul. Tem em cima. Tem a bench na escada, tá? Se eles avançarem pela escada. Tem mais dois malucos aqui em cima. Tão dronando aqui no... No Freezer. Que? Nossa! Calmou, calmo. Tá na azul o Slade. E tem um escada à costa. Alguém tá marcando o Freezer? Não, né? Não. Eu posso marcar lá. Vai ter uma banchinha ali no avanço. Uma bala só, velho. Caiu. Boa, tem mais um. Comigo. Ó, caiu no meu go no Freezer. Tô gravado. Ah, escada, velho. Ah, caralho. Um azul miado e uma escada à costa. Freezer agora também. Freezer tem um caiu no meu go. Ah, tentei sair daqui, não dava. Que isso? Não, é isso? O que é isso? Nossa! Ah, que desgraça, velho. Ai meu Deus, velho. Na hora que eu vi a marreta na vida. E atirei nos dois, velho. E deitei o de trás e não deitei o Sled. Eu parei de atirar na Zofia, mano, achei que tinha matado a Zofia. Você não viu uma bala que eu tomei pro Sledge, ele deu literalmente uma bala. Foi uma bala não, foi o one tapzinho. Também, também, o one tap também. Que bosta, você não respira aquela pessoa da escada ali. Pior que vocês tinham dado a cauda da escada, mas eu imaginei que ele não tivesse visão. Eu também pensei que o cara não tinha visão minha no Freezer. Um, uma, né? Vamos embora. Não existe jogo fácil pra nós. É em cima, né? É. Ah, não, eles ganharam em cima, não? Pode ser em qualquer lugar, né? É em cima mesmo. É, mas é em cima. Eu devo fazer o meu play, mano. Eu vou ficar Vigil e Caveiro ali no Harmony. Eu falo e eu tomo. Não sei nem da onde. Eu acho que foi lá da torre. Foi do Arsenal, do Arsenal. Arsenal. Arsenal tem um pique aí pra principal aí. Cabral, 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 cabral. Tá quebrado o bagulho aqui. Vá te ver antes de ir. Vamos amar aqui na janela. Tem uma escada branca. Boa. Tem uma escada branca, guys. Dois kids. Ó. Dois no kids. Uma escada branca. No pingue ainda. Ó, tem escada aqui. Escada branca. Escada branca tem. Tem um Jäger. Um Jäger aqui, mano. No pingue um, Jäger meado. No pingue um. Peguei o Jäger. Tem na... Aqui nesse bagulhinho. Passarela. Ah, tinha cara lá na outra... Na torre menor, mano. Passarela e... Na ligação da Passarela. Eu caí. Tá ligação. Tá ligação do... É só um, guys. É só um. Concentra. Planta. Tá aqui. Tá aqui na Passarela ainda. Dá pra plantar isso. Se quiser. Planta aí. Planta aí. Plantando. Tô plantando jogos. Ele vai aparecer aí. Patip. Ele vai aparecer aí. O Felipe tá marcando a porta. Marcando a negação. Fica parada aí, Alyson. Tô marcando a porta. Ah, eu vou sair daqui. Ele tá lá. Ele tá lá. Ele tem algum lugar pra dar a volta lá? Tem. Ele pode vir aqui por baixo. É, está aberto o... Ele pode vir pelo palco. Spotado. Tá quente. Tem como sair por baixo? Avançou pra mim. Ele saiu. Avançou aqui pra mim. Tá dentro do dormitório aí, mano. Ah, morte. Boa. Eu abri embaixo aqui, já era. Desgraça! Nossa, mano. Eu tô morrendo que nem bot, velho. Que isso. Tô só olhando pros caras. Victor, todo dia uma piadinha ruim diferente. Patip. Patip, não. O Felipe é a nova geração de agentes secretos. Um set agora. Em cima, guys. Embaixo a gente tomou. É, eu acho que em cima a gente defende melhor, hein, mano. Embaixo a gente tomou. Em cima a gente só... Alguém vai fazer Val, ok? Volta pra uma mano. Pode fazer. Se você quiser fazer o Echo, eu faço. Alguém precisa de bombinha, hein, mano. Pra eu abrir a Niga ali. Eu faço o Echo, então. Faço o Echo com as bombinhas. Pega o Choque, alguém? Echo, der a Niga. Eu vou de Choque. Proteja as bombas. Patip, abre aqueles dois pra mim. Abre. Nice. Vai se dá pra passar, vai se dá pra passar isso. De merda. Da. De quem é esse drone caído? Ó, a Maisinha, ó. A Maisinha descansando. Alguém tem uma chate gazinha não, né? Quebra aqui embaixo aqui, ó. Eu tô dando rollback nesse buraco. Só dá pra baixar... Engaixado, só. Só dá pra agachar agachado? É, só dá pra passar agachado. Os inimigos localizaram uma bomba. Preparado pra ação hostil. Beleza, a madeira tá bugada. Costas, tá? Tem em torre, tem em torre. Tem no primeiro aqui. Levei um. Boa hard. Mais um hard. Dois, mais dois. Tem lado de fora aqui ainda da principal. Janelão. Torre. Tem janelão, hein. Janela, escolinha tem um. Ah, tô lá do garagem. Boa. Peguei os dois janelão aqui. Boa, botifinho. Caralho, filha da puta. Pegou a Ibana? Era uma Ashe e uma Twitch, eu acho. Tinha o Zé na garagem aqui. Vai voltando pro bombeio, Alisson. Vamos segurar agora. É 4x2. Tô indo. A Ibana tava comigo. Nossa, eu tava pingado, velho. Olha. Escada racional, tem. Jackal. Qual? Posso ir por baixo, Felipe? Escada racional. Não, não, não. Calma, 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 calma. Calma, 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 calma. Tem pra escada branca. Isso, fica aí. É um jackal e um sled. Olha a câmera aqui, Pedro. Na branca. Ele tá entrando jogar granada ali no pingue 2, hein. Tá lá, tá lá. Deu a cara, ó. Tá lá, levou o sled. Tá lá ainda, tá lá ainda. Cuidado. O sled me matou, o sled me matou. O sled tá colado em vocês na direita aí. Não dá cara, não dá cara, mano. Só o sled que tá ali. E ele tá num pixel muito bom na direitinha. Tá lá de novo, ó. Tomou um stunzão, enruchou. Tá ali, ó. Tá ali ainda. Tá na direita da porta ainda. Na direita da porta, mano. Não dá cara. Não dá cara, não dá cara. Tá lá ainda. Ó, deu a cara de novo na porta, tentando varar alguém. Voltou. Tá na pré-fire, é. Ele tá sozinho. Se entrar, a gente avisa, vocês viram no pré-fire. Já aqui parado. Ó, tava parado na porta. Quebrou, quebrou ele. Não, tem um, tem um. Tomou um tirinho, tomou um tirinho. Tô tirando a cara. Tá ali ainda. Ele vai ali, dá um oi, volta. Ih, mas agora não foi. Ela acha que conseguiu implantar. Só ganhar tempo, só ganhar tempo. Ele tá bem, né? Tá lá, entrou, entrou, entrou. Foi pra esquerda da porta, pingado. Posso pra você, Felipe? Ligação, Felipe. É na esquerdinha, na esquerdinha. Não pode, guys. Não pode, guys. Ó, tá, jogamos o mesmo lugar na frente da porta. Jogos. Fiquei. Pra direita. 15 segundos. Fiquei. Fiquei. Da menina. Já vai, vai. O remédio, tá chorando por aí. Já volto. É.